Muitos querem o regresso, o progresso tá escrito Fumando maconha nobilístico Tudo que eu quero eu conquisto Tudo que eu não quero eu tô jogando no lixo Choney wandoglown abençoado e protegido Choney wandoglown porque eu sou muito fã do pirra Choney wandoglown RJ é meu recito Eita porra, grudou Grudou É o chororó Esse chororó é meio estranho E no final nada muda Perdi minha mãe, quase fui levado na onda Eu não vi a luz na minha volta, tinha assombra O fogo do conselho é pequeno, ele dá com embra Porra, essa mina agora fala...